Música Bom dia, hoje é sexta-feira e hoje vai acontecer uma coisa muito legal Quem já viu o vlog anterior já sabe o que vai acontecer hoje Hoje é a minha colação de grau, só mais tarde, né? Agora tá de manhã Agora eu vou tomar café da manhã, vou fazer as unhas, tenho que editar vídeo, tenho um monte de coisa pra fazer ainda Mas mais tarde tem a minha colação de grau, acompanhem Olha meu café da manhã, tapioquinha com presunto e cream cheese Bom, eu sumi, mas deixa eu falar, eu fui fazer as unhas e levar a mão lá no banho Ela tá limpinha, bonitinha, e aí eu cheguei em casa, editei vídeo, almocei tudo na correria Fiz o cabelo, fiz a maquiagem, tudo correndo Eu vou pra minha colação de grau Então eu vou mostrar pra vocês o look e hoje eu tô saindo porque eu tô super atrasada Eu tô com um look preto básico, um saltinho, mas eu tô bem básica porque eu vou colocar a beca, então vai tampar toda a roupa que eu tô usando Eu até pensei em ir de saia, mas eu falei, ah, não, vou de calça mesmo E aí, tô atrasada Cagada Uhul, cheguei Oh, você tá comendo a sua coisa Ai, então, chegamos Aguenta a foto agora, né? Hã? Aguenta a foto Nossa, sai logo Vai tirar a foto Chegamos e agora a gente tá nos de beca, querida, eu vou ter o chapéu que tá todo Esse bequinho O chapéu tá aqui O chapéu tá meio molenga É, ele fica meio molenga É muito ridículo esse chapéu É, eu tô cabeçuda Então, estamos prontas A minha série já vai dar Ai, minha mãe Ai, eu tô com muito calor Ela se foqueou Ela se foqueou Mãe dessa fada Ela não falou nada a semana toda Ai, adoramos o ano de semana Ela foi pro Libano, não foi? Toda vez que eu voltou O negócio começou e as nossas famílias não chegam A minha chegou, a minha chegou, mas meu namorado não chega Cadê meu namorado? A minha não chegou e nem meu namorado Ai, agora a gente tá atrasando aqui fora Já era pra estar lá dentro, a gente tá atrasando Tá difícil A maior reconhecimento que o professor pode ter É ser escolhido pra estar aqui compartilhando esse momento com vocês Eu agora Queria começar agradecendo Mas eu gosto também de estar aqui por causa das mães Mães são legais É, mãe é muito legal Dá pra ver o olhinho delas brilhando, a lágrima quase saindo Lembro muito, lembro Daqui a cinco anos eu tô olhando pra gerentes de marketing, CMOs, CEOs e afim Lembra dos amigos Volta pra passar um pouco do que vocês aprenderam Dos meninos que vão estar sentados nos lugares de vocês E só pra buscar o velho Raul Diz que um sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Se a gente sonha junto, chama a realidade Queria terminar pedindo um favor pra vocês Por favor, sejam felizes E aqui tá o resultado Tô me formando Tenho certeza que cada um de vocês, pais Fizeram o mesmo pelos seus filhos que estão aqui De uma forma ou outra Sempre nos motivaram a seguir em frente E saibam que não existe, nem nunca vai existir Graduação que nos ensine os valores e princípios que vocês nos ensinaram Para a plateia que é a sociedade para quem deve proferir o compromisso do dever A partir desse momento, estendam o braço direito Diante da faculdade E da sociedade Mandei os princípios da ética Respeitar o homem e a natureza Ari Alves Garcia Valiana Santina Martins Felipe Galo Valenotti Moia Já peguei o diploma Mas ainda tô pegando o diploma, pessoal Vai na cima Eu peço uma salva de palmas Valenotti Moia Na última cidade Vem com o Boa Maracruz Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Isso é Marquês é Loto Loto, 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 Loto Isso é Marquês é Loto Sempre, Rave, Rave, Rave Informada, gente Então, acabou a colação Agora a gente veio pra uma pizzaria Meu avô, minha avó, meus pais estão aqui A Nina e o Leandro Então, agora a gente ia comer Mãe não sabia tirar foto Eu vi de lá e vi a mãe assim, ó, na cadeira Mãe Vamos esperar Valeu, vamos lá, gente Vai Brinde Vem dar Vem dar Vem dar Vem isso aí, meu Vem dar Vem dar Vem dar Vem dar Vem dar Vem dar Esses brindes descontrolados A formatura da Fabi, né, Fabi? Uhum Aqui tá o vovô Boa Chegou a sobremesa Olha que delícia E temos também Porque o Leandro A gente vai fazer meio a meio Aqui, ó Pra comer de tudo É Petit gato Agora eu voltei pra casa E estou sendo muito amada Pela Mora Olha a situação Menina, que carinho Mora Mostra o seu Mostra o seu look de hoje Que você tomou banho hoje Está bonita Mostra pra câmera Mora Olha pra câmera Oh Que bonitinho O lacinho rosa Dela É o lacinho rosa Dela Eu quero beijinhos Faz selfie, Amora Selfie Bom dia Já Na verdade Já é meio dia Que eu não consegui filmar antes Me arrumei E vim Buscar Os meus convites Da formatura E escolhi a mesa também Que eu vou ficar Então Vocês ainda estão falando Mas por que Do que tu está falando Fabi Você vai fazer a formatura Você falou que você não ia fazer a formatura Eu fiz um post lá no blog Vou deixar o link pra vocês Aqui embaixo Na descrição Explicando por que Que eu decidi fazer a formatura De última hora Enfim Vocês vão saber de tudo Está tudo detalhadinho lá Então acessem lá O blog Para vocês entenderem E eu vou filmar tudo Para vocês A formatura Uhul Estou super animada Já busquei meus convites Estou muito feliz Bom Então agora eu vou voltar Para casa Meu cabelo está de ontem Ainda Divo Então eu vou voltar Para casa Que eu vou almoçar Com morrendo de fome Olha meu almoço De hoje Escondido De carne seca Que eu adoro É Uma saladinha O vinagrete Tomatinho E do Leandro Sabe onde estamos agora No shopping Eu vim comprar um presente Para meu pai De dia dos maios Quero comprar um sapatênis Para ele Sou muito rápida Para comprar presente Mentira Depende Quando você já vai Assim Vou comprar naquela loja Aquilo Então eu fui Comprei um sapatênis Para meu pai E nem dá para mostrar Para vocês Está embrulhado Mas amanhã Quando eu der para ele Ele abrir Eu mostro Presentes comprados Agora É hora de fazer mercado Porque eu tinha que fazer mercado Hoje Mas quem acompanha os vlogs Há um tempo Sabe que eu detesto Fazer mercado Gente Eu tenho uma raiva profunda De fazer mercado Sei Não gosto Não gosto E aí Todos os mercados Estão muito lotados Porque De dia dos pais Enfim E aí Eu enrolei Não vou fazer mercado Mentira Eu vou no mercado Pequenininho Só comprar O que está precisando Mesmo Tipo Ao invés de fazer A compra do mês Eu só vou comprar Frios Pão Essas coisas Que estão precisando Que acabam toda semana E o mercado do mês Vai ficar para Outro dia Mercado feito Agora é hora do jantar E a gente decidiu comer Iakissoba Porque a preguiça De fazer comida Estava muito grande Estou morrendo de sono Só que eu acordei cedo Hoje estou morrendo de sono Aí eu vou comer Iakissoba Então fui jantar Japa Bom e agora Eu cheguei em casa Tomei banho Tô com o cabelo molhado Aqui Olha como está meu rosto Que feio Mas é que eu estou passando Um produto novo E acho que está reagindo Então está ficando Tipo mais vermelho Cheio de bolinha Mas espero que esteja Ficando assim Para depois melhorar Estou editando o vídeo Eu comecei a editar Esse vídeo de manhã Antes de buscar os convites Mas aí eu não tive tempo De terminar E aí eu fiquei fora O dia todo E aí agora eu estou editando Vou terminar E tenho mais um Para editar hoje Então tem que correr Finalmente O primeiro vídeo Que eu editei Já consegui liberar Ele no canal E eu estou quase Terminando de editar O segundo E agora que eu vi Que já são quase Duas horas da manhã Num sábado E enquanto eu estou aqui Editando Olha o que o Leandro E a Amora Estão fazendo Bom dia Já estou dirigindo Ontem eu fiquei Editando até Duas horas da manhã Aí eu acordei um pouco Mais tarde Mas assim Por decedo até Fiquei Terminei de editar E na correria Nem deu tempo De mostrar nada Para vocês Estou arrumada Busquei a Nina Oi E estamos indo Hoje é dia dos pais Então estamos indo Almoçar com os meus pais Comemorar o aniversário Da minha mãe Que é quarta-feira Então bora pegar a estrada Porque estou Atrasada Mames vai brigar Mames está brava Já com a gente Oi gente Está mó barulho Está um sol Mas a gente chegou aqui No restaurante Abratio De Campinas Estamos todos aqui Zeri E vamos comer comida italiana Adoro Chegou minha Caesar salad Mas quem está comendo aqui Que roubou Felicinha Quem está roubando A minha salada Olha meu prato É uma Bica parmegiana Com purê O da Nina É Petitini Alfreta É Abratio Petitini Abratio Que é com franzinho Quarta-feira Aniversário da Mami Quantos anos Mami? 53 Pergunta indiscreta Fabiana Ah bom Hoje fazendo os cálculos Tentando lembrar A minha avó O Leandro Bom E aí A gente vai A gente falou que é aniversário dela Quarta Então estamos esperando Apesar de ser o dia dos pais Hoje Mas aí já comemora Tudo junto É A vida está cara Para fazer Tentas vezes Para sair Tentas vezes De casa Vou filmar Mais descartado Então Conhecinha Fica com o corpo Normal Os treinos Lá é a mão Parabéns italiana Parabéns italiana Olha só Parabéns italiana Gente Que chique Achei chique E agora nós vamos No cinema Todos juntos A gente faz muitos 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 Anos Que a gente não vai No cinema Todos juntos E nós vamos assistir Divertidamente A gente já sai do cinema E do shopping E o cinema E o cinema Foi muito engraçado Eu falei Foi muito boa A gente assistiu Divertidamente Você gostou? E pra não Gostou Dere Gostei Legal O que mais gostei Foi da gente Reviver o momento De família No cinema Então agora A gente vai Voltar pra casa Da mamis E entregar os presentes Pro pai Porque a gente ainda Não entregou E aí depois A gente vai pra São Paulo Agora a emoção Da tristeza Vai falar A gente vai pegar Trânsito Chegar em casa Esse é o da Nina Aí aqui alguns Que chegaram Das marcas Que bonitão Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu Também A mãe falou Compa o que tá precisando Ai que lindo E aí Nina o que é? Esse é um perfume Ai que lindo Perfuminha Aí temos esse aqui Da Boticário O O Mini O Mini Origem É o Mini Perfum E esse é o da Avon Que papo cheiro hoje Olha ele vem com batom Esse vem com batom Ele vem com batom Pra você escrever Tá falando aqui Pra você escrever Um recado no espelho O que? Ah esse também é? Esse é da Mami Ai é da Mami Mas eu ganhei de que? De que? De seu aniversário Antecipado Meu aniversário antecipado Ai ganhei meu presente de aniversário Meus dourados Olha que lindo Amei O meu vai ser atrasado O quarto ao lado foi embora né? Perdi todos os meus colares Ai Deixa eu ir ao quarto Hora da comida Estão todos os cachorros comendo Amora Mas é muita mordomia né? Ração com cenourinha Amora Em casa não tem isso não Amora O Snow também tá aqui comendo a dele Cada um no seu pote Cada um no seu pote Até acabar E um começa a querer comer o restinho do outro Depois de duas horas de estrada Com muito, 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 muito trânsito Cheguei em casa Comi um restinho de comida que tinha na geladeira E agora estou deitadinha pra dormir E olha quem tá aqui comigo Amorinha Gente eu tô com o rosto assim ó Horroroso, vermelho, doendo e ardendo Eu tô fazendo uns produtos novos Que a dermatologista passou Mas tá ficando assim Então eu tô com medo Mas enfim, tá horroroso Não olhem Vou dormir Boa noite Boa semana pra vocês Tchau Bora Entra aqui ó Ela entrou embaixo da cobertura Parece aqui Parece aqui Oiêê é Oiêê Oiêê